Música Caraguatatuba inicia na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos completos. A cidade recebeu do governo do estado 2.321 doses e o público-alvo é de 8.509 pessoas, abaixo da expectativa. O agendamento da vacina deverá ser feito via aplicativo 156 e pode ser realizada a partir desta quinta-feira, 9 de maio. Após o agendamento, o paciente irá receber um e-mail notificando a data da vacinação e no prazo de 24 horas deverá confirmar se irá comparecer ao BS. Caso não responda, o pedido do agendamento da vacinação será cancelado. Eu vou explicar como acessar o aplicativo 156 e fazer o agendamento. Você vai baixar o 156 na sua loja de aplicativo. Após concluir a instalação, você abre o aplicativo do 156. Clique em Nova Solicitação. Abrirá uma nova tela e clique em Vacinação contra a Dengue. Irá aparecer a informação sobre o prazo para a confirmação do agendamento. Clique em Eu Entendi. Em seguida, você irá preencher todos os dados solicitados. Após o preenchimento, clique em Avançar e siga as instruções. A QDENGA, nome dado à vacina, será aplicada em duas doses, com intervalo de três meses. Se a criança ou adolescente tenha pego Dengue antes de tomar a primeira dose, é importante aguardar seis meses para, aí sim, receber a aplicação da vacina. Caso a contaminação ocorreu após tomar a primeira dose, O período ainda será de três meses, porém, tem que existir um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose. A vacinação será disponibilizada em todas as UBSs de Caraguatatuba, exceto da Tabatinga. Pais e responsáveis devem comparecer com o documento de identificação e a caderneta de vacinação. Mas, claro, não podemos parar de combater contra o mosquito da dengue. Vamos sempre deixar nosso quintal limpo e eliminar os focos de possíveis criadores do Aedes aegypti.